Bom dia, meus amores! Bom dia, boa tarde! Como vai todo mundo? Todo mundo bem? Graças a Deus, meu senhor! Olha só que alegria estar com vocês! Olha só! Sim, tia, muita alegria estar com vocês! Que bom que está todo mundo bem, todo mundo maravilhoso, se cuidando, né? Cuidando um do outro. Isso tudo é maravilhoso! Então vamos agradecer o Papai do Céu? Vamos sim, né? Precisamos agradecer! Então se organiza aí. Olha a mamãe tá aí, chama ela! Chama quem está aí com você, pertinho de você, pra fazer oração, né? Vamos agradecer! E família, melhor ainda! Então vamos lá! Meu senhor e meu Deus! Queremos te agradecer neste dia, né? Por esse dia lindo, maravilhoso, que tu nos presenteou no dia de hoje. Que maravilha! Obrigada, senhor, pelo dom das nossas vidas. Obrigada também, senhor, pelo alimento que tu colocaste em nossa mesa, que ele nunca falte, que tenhamos sempre, cada vez mais, para nós e para aqueles que se precisarem, né? E nós, a gente possa ajudar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-me, senhor, de todos os males. Amém! Muito bem, né? Agradecemos. E aí hoje? Lembra que ontem... Ai, ontem foi a Tia Rosa, não foi? Isso, a Tia Rosa esteve com vocês ontem. Também está de volta. E hoje, a Tia falou ontem sobre o quê? Sobre o nosso projeto dessa semana, né? Qual é o nosso projeto? A criação do mundo. Isso, a criação do mundo. Mas Deus não criou o mundo só num dia. Ele criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansou. A gente está contando um pouquinho de cada vez, tá? E ontem a Tia falou do segundo dia, não foi? Que o Senhor fez o quê? Separou as águas, né? Fez o firmamento. Separou as águas num só cantinho. As águas da praia, do mar, dos rios, né? Isso, ele separou o céu, tá? E as águas do mar, da terra. E hoje nós vamos falar do terceiro dia. Terceiro dia. Isso, terceiro dia. Que legal, né? Mas aí, antes da Tia falar do terceiro dia, a Tia vai ler a nossa mensagem de hoje, tá? Está lá em Hebreus. Pra quem tem a sua Bíblia em casa. Tem gente que eu sei que tem que ler, né? Já sabe até procurar na Bíblia. Então está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, em Hebreus. Encontrou? Vamos lá. É tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Bem pequenininho. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos, Senhor. São obra de tuas mãos. Aqui, ó. Lá embaixo, ó. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 10. É tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Pronto. E aí vem também, agora, terceiro dia. No terceiro dia, está lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo do 9 ao 13, que diz o seguinte. Deus disse que as águas que estão abaixo do céu se juntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido, a terra, né? O elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao juntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produz a terra plantas, ervas, que contenham semente, e árvores frutíferas, que dêem frutos segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas, que contêm sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto, a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Que lindo, né, gente? A criação de Deus. Olha, a criação de Deus é perfeita. Agora o homem, né? O que dizer do homem? Está destruindo tudo, né? Isso. Muito bem. Esse foi o terceiro dia da criação, do nosso projeto da criação. Terceiro dia. E aí, já que a tia já está com a mão, né, falando aqui já da criação, no terceiro dia, o que é que você vai fazer? Sua atividade de casa, tá? Claro que você já está em casa, né? Se cuidando. Mas a tarefinha relacionada ao projeto, essa aqui, olha. Você, no seu caderno de desenho, continuando a história, tá? Da criação do mundo. Que ontem vocês fizeram... A tia pediu para fazer, né? O céu. Fazer o círculo, né? E dividir. Parte de cima, o céu. E a parte de baixo, as águas do mar. E hoje é essa, olha. As árvores frutíferas. Você vai fazer no seu caderninho de desenho. Aqui no da tia, com EVA. Tia, eu posso fazer com EVA? Se você tiver em casa, pode. Se você não tiver, usa a tua criatividade. Pode ser com papel de... Tia, eu posso fazer com revista? Pode. Posso desenhar e pintar e colar as frutinhas? Pode. Tá? Usa a tua criatividade. Então, você vai colocar lá, ó. Terceiro dia. Coloca também lá, ó. Terceiro. Tá vendo? Terceiro dia. Aqui em cima. Terceiro dia, Deus criou o quê? As árvores, tá? E... Mandou que elas fossem o quê? Frutíferas. E cada fruto contivesse a sua própria semente. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque aí poderia plantar de novo. Aí nascer de novo, né? Se aquela árvore morrer, aí pode plantar de novo a sementezinha daquela árvore. Pra dar frutos de novo. E assim vai... Vai o quê? Vai se tornando... Uma morre, aí outra dá. Vai formando esse ciclo, tá? Então, esse é o terceiro dia. Você vai fazer no seu caderno. O segundo dia foi o de ontem. Que a tia pediu. Foi? Que foi? Fazer o céu e o mar. Separar. A tia fez o ciclo. E pediu pra você dividir ao meio. A parte de cima, você fazer o céu. Onde é as nuvens, tá? E a parte de baixo seria as águas do mar. Isso foi de ontem. Do segundo dia, tá? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar de quê? Vamos lá. Não me lembro. Você lembra de que é? Tá lá na nossa agenda. Tia, vamos falar de quê, tia? Nós vamos falar... Hoje, nós vamos trabalhar subtração. Isso. Subtração. Só subtração? Não. Subtração de números naturais, tá? Tia, coloca aqui a fitinha aqui no nosso... Subtração. Então, vamos trabalhar... Eita, que tá muito baixo. Subtração. De números naturais. De números naturais. Pronto. De números naturais. Ok? Lá na página 40. Abre o teu livrinho lá na página 40. Do nosso livro de matemática. Nós vamos trabalhar a subtração... De números naturais. Que é a nossa data de hoje, tá? Então, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui o livro. Diz assim, ó. Tira. Tira... Números naturais. Subtração. O que é subtração? Subtração é quando você tira. Você tem uma certa quantidade. Aí você tira. Aí aquilo que fica... Isso se chama subtração. Ou seja, você vai subtrair alguma coisa de uma determinada quantidade. Por exemplo... Por exemplo... É... Vou colocar aqui, olha. Vou dar aqui aqui um exemplo, tá bom? Ó... A tia tem aqui... Três maçãs. Né? Três maçãzinhas. Só que a tia Rosa... É... Gosta de dividir as coisas com alguém. Então, ela não vai comer as maçãs sozinha. Eu vou dividir com alguém. Aí eu vou ficar... Ah, tia... Então... Chegou... Chegou a tia Sueli. Ah, tia Sueli. Vou dar essa maçã aqui pra tia Sueli. Ó... Tia Rosa vai ficar... Então... A tia Rosa tinha três maçãs, né? No total. Tinha três maçãs. Mas aí ela deu quantos pra tia Sueli? Uma. Eu boto o sinalzinho, ó. O sinal de menos... O sinal de subtração é esse, tá? Esse tracinho... Que a tia vai mostrar aqui... Colocar aqui bonitinho pra vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse sinalzinho aqui, ó... Vou mostrar aqui pertinho, ó... Esse sinalzinho aqui... Tá vendo esse tracinho? É o tracinho da subtração. Esse é o sinal da subtração, ó. Ah, tia... Então usa ele... Esse sinalzinho aqui é o sinalzinho da subtração. Vou botar ele bem aqui, ó. Pronto. Esse é o sinal da subtração. Tá bom? Todas as vezes que nós formos fazer com tia de subtração... Você já sabe que tem que usar aquele sinal. A adição é a cruzinha, né? Que a gente já usou na aula passada. Mas na subtração a gente não usa a cruzinha. Usa esse aqui, ó. Porque você vai tirar. Então você vai ficar com menos, tá? Esse é o sinal. Então vamos lá. A tia, ela tinha três maçãs. Aí coloca o sinalzinho de menos. Por quê? Porque a tia vai tirar. Então usa o sinalzinho de menos. Então a tia deu quantos pra tia Sueli? Tito deu uma. Aí a tia coloca aqui, ó. Eu tô organizando aqui a continha, ó. A tia tinha três... Três maçãs. Né? Vou botar aqui o número vai, ó. Tirou uma para a tia Sueli. Aí eu coloco o sinal de igualdade. Que é pra saber com quantos a tia ficou. Olha, tia. Muito fácil. A tia ficou com quantas maçãs? Isso. Com duas, tia. Então eu coloco aqui, olha. Que aqui é o que ficou, tá? Ó. Então a tia tinha três maçãs. Menos. Esse sinal de menos, tá? Subtração. Você pode dizer, usar a palavra menos. Três menos um. Igual a quanto? A dois. A tia tinha três maçãs. Tirou uma para a tia Sueli e ficou com? Ficou com duas, né? Isso. Ficou com duas, tá bom? Pronto. Não é fácil? Pronto. Nesse... Aqui é bem fácil, né? A gente vai ver. Daqui a pouco é um pouquinho mais difícil. Mais nada que você não consiga fazer, tá? Até porque você é muito inteligente. Ele diz assim, ó. Assim como a adição, a subtração é uma operação fundamental da matemática. Usamos essa operação quando queremos tirar. Nós podemos dizer, ó. Que aqui eu tirei. Eu tirei uma, não foi? Então, você pode usar a palavra tirar. Você tinha três, tirou uma, ó. Pode usar também a palavra completar. Completar. E também pode usar o termo comparar. Comparar. Isso. Nós podemos usar esses termos aí para a subtração. Bom? Eu digo assim, olha. Aí na figura do seu livro tem um garoto. Aí na mesa. Aí tinha alguns cupcakes, né? Tinha quantos? Tem aí no quadrinho informando, ó. Ele diz assim, ó. Elias tinha cinco cupcakes, mas já comeu três deles. Quantos cupcakes Elias ainda tem? Aí você olha para a mesa. Aí você observa que só tem dois, né? Ele comeu três, tinha cinco mesmo. Tem as vasilhinhas aí vazias. Então, ó. Tinha cinco. Ele comeu três. E ficou quanto? Aí você vai dizer quantos ele ficou. Então, cinco cupcakes menos três é igual a dois. Sobraram dois, tia. Isso. Tá bom? Na outra imagem diz assim, Rafaela tem uma garota e um menino pequeno menor do que ela. Rafaela tem nove anos. E seu irmãozinho Joaquim tem cinco. Então, se a Rafaela tem nove anos, ó. Nove anos. É que eu estou no quadrinho aí, tá? Nove anos. O seu irmãozinho tem quantos anos? Cinco anos, tia. Diz aí que o irmãozinho dela tem cinco anos. Isso. Aí ele pergunta, ó. Qual é a diferença? Qual é a diferença de idade entre eles dois? Isso. Do mesmo jeito que a gente usa lá pra fazer a adição, a gente vai usar aqui, ó. Tia, a menina, ela tem nove anos. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove anos. Aqui é a idade dela, tá? O irmãozinho dela tem quanto? Cinco. Tia tem cinco. Mas aí eu vou botar aqui cinco? Cinco, não. Ele quer saber qual é a diferença dela pra ele, dele pra ela, né? Aí você tira. Ela não tem nove anos? Ele tem cinco. Então, quer dizer que você vai tirar cinco, ó. Risca cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, qual é a diferença de idade deles dois? É isso que ele quer saber, ó. Quantos risquinhos sobrou aqui? Quatro, né? Então, a diferença dela, ela é mais velha do que ele, quatro anos. Isso. Então, ela é mais velha do que ele, quatro anos. Tá bom? Entendeu, né, gente? Então, não é difícil. Você prestar bem atenção, é muito fácil. Má que mágoa. Pronto. Vamos lá. Lá no seu livro, tira, embaixo tem outro exemplo. Tem três bolos. E assim, ó, das cinco tortas que Leilani precisa fazer, já fez três. Quantas tortas restam para ser feitas? Ela já fez três. Ela tem que fazer cinco, tá? Tia, ela tem que fazer cinco tortas. Cinco. Cinco tortas. É uma encomenda, né? Encomendou cinco tortas. Ela já fez três tortas. Ela já fez três tortas. Se são cinco, ela já fez três, tá faltando quantas para ela completar as cinco? E por isso que lá o termo diz que pode ser completar, né? Tem cinco. São cinco tortas. Ela já fez três. Para completar as cinco, falta quantas? A gente conta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só tomar aqui uma água, viu, gente? Só uma águazinha. Pronto? Então, é isso, certo? São cinco. Ela já fez três. Falta ela fazer quantas? Duas, tia. Isso. A encomenda é de cinco tortas. Ela já fez três. Está faltando ela fazer duas tortas, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para a nossa atividade agora. Vamos lá. Vamos lá. A página. Ok? Vamos agora para as questões, né? Diz assim. Na primeira questão, Ele diz assim. Veja as operações, represente-as riscando. Riscando os cubinhos do material dourado. Os cubinhos do material dourado. Tia, o que é o material dourado? Aquele que eu mostrei para vocês na última aula. Tá? Na aula passada, a tia Rosa trouxe e mostrou para vocês o material dourado. Não foi? Aqueles cubinhos de madeira que a tia trouxe. Tá certo? Então, vamos lá. Ele já deu o primeiro exemplo, né? No primeiro exemplo, tia, tem cinco cubinhos menos quatro. Então, assim, ó. Cinco menos quatro é igual a... Já tem a resposta. Mas a gente vai fazer aqui, ó. Os cubinhos. Aqui, no caso, são quadradinhos. Mas lá no material dourado são os cubinhos, tá? Deixa eu desenhar aqui. Cubinhos. São cinco cubinhos. Pronto. Cinco cubinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá dizendo que, ó, cinco cubinhos menos quatro. A gente tira quatro. Tia, como é que eu tiro? Você risca, ó. Um, dois, três, quatro. Sobrou quanto? Tia, sobrou um. Isso. Então, cinco menos quatro é igual a um. Você tirou. Cinco menos quatro. Olha o sinal de menos. Sinal quer dizer que você vai tirar, tá? Cinco menos quatro é igual a um. Pronto. Agora, nós vamos embaixo, na parte de baixo. Deixa eu te apagar aí. Esse aqui é o exemplo que tem no seu livro, que a tia tá explicando, tá? Agora, nós vamos lá, na baixa do quadrinho, tem a letrinha A. Primeira questão. Tem a letrinha A. Aí, tem assim, ó. Três menos um. Igual. Nós vamos descobrir quantos vai sobrar. Tia, tem três cubinhos. A quantidade é essa, ó. Três cubinhos. Três cubos, tá? Três cubos. Tem aí no seu livro, tá bom? Três cubos. É pra tirar quantos? Um, tia. Três menos um. Então, você risca só um. Risca aí. Pronto. Riscou? Aí no seu. Quantos sobraram? Sobrou dois, olha. Aí, o que sobrou, o que vai sobrar, você coloca depois do sinal da igualdade. Três menos um, igual a dois. Agora, vamos para o segundo, no item B. No item B, qual é o número? Tia quatro. Quatro menos, menos quanto? Menos dois. Igual. Vamos descobrir. Tia quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Ele tá pedindo pra você tirar dois, ó. Vamos tirar dois. Um, dois. Sobraram quantos? Dois, né, ó. Um, dois. Então, quatro menos dois, igual a dois. Aqui sempre, gente, olha, é o que sobra, tá? É o que sobra. No item C. No item C, nós temos sete menos... Tia sete menos três. É bom descobrir quanto é. Sete menos três. Tem sete cubinhos. Risca três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Risca três. Um, dois, três. Sobrou quantos? Conta. Um, dois, três, quatro. Sobraram quatro. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o item... O item D, tá? No item D, nós temos... Tia, só tem o número um. Um. Menos o quê? Zero. Igual a quanto? Vamos ver quanto é que dá. Só tem um cubinho, tia. Isso. Só tem um cubinho. Pronto. Ele tá pedindo pra você tirar quantos? Zero. Zero é alguma coisa? É uma quantidade que você pode... Não é, né? O zero representa... É o nada. Então, tia, não posso tirar zero de um. Posso não, porque o zero não é nada. É menor do que um. Então, o que é que acontece? Então, um menos zero. Você repete o próprio número. A própria quantidade. 1, 1 menos zero é igual a 1, porque o zero não é nada. Você repete o próprio número, ó. 1. Certo? Muito bem. Agora vamos para o item E. No item E, vamos ver qual é a quantidade que nós temos aí. 8, 8 menos 3. Igual, vamos cobrir. Quanto é que fica? Eu tenho 8 cubos. Vou tirar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8. Vamos tirar quantos? Vai tirar 3, ó. 3, vamos lá, juntinhos. Risca aí, não sei. 3. 1, 2, 3. Sobraram quantos? Conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5, né? Aí você coloca aqui, ó. Aí você vai ler da seguinte forma. 8 menos 3, igual, é igual a 5. Ou seja, você tinha 8. Tirou 3, sobraram 5. Ok? Vamos para o item F. Tinha 9 menos 8. 9 menos o 8. Igual, vamos descobrir. Coloca aí 9 cubos. Tem aí no seu já desenhado, né? 9 cubos. 9. É para tirar quantos? Tinha menos 8. 9 menos 8. Tem 9. Tem que tirar 8. Vamos lá, tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram quantos? Só 1, né? Olha. Sobrou só 1. Então, você coloca aqui o número 1. Pronto. Aí você vai ler da seguinte forma. 9 menos 8, igual, é igual a 1. Ok? Não é fácil? É, é muito fácil, gente. Isso é bem fácil, tá? Só prestar atenção. Vamos agora para a segunda questão. Deixa eu apagar aqui também, né? Que eu sei que vocês já fizeram. É super fácil. É só arriscar e colocar lá a quantidade que sobrou, né? Na segunda questão, meus amores, tem um quadro, uma tabelinha aí, né? Diz assim, ó. Complete o quadro abaixo, seguindo o modelo. Já tem o modelo na parte, né? Nos primeiros números, tá? Aqui eu vou ter que desenhar aqui. Desenhar, colocar o quadro aqui, tá bom? Aí na primeira aqui tem tinha. Então, saltezinho aqui de tinha, tá bom? Tinha. Perder, perdi. Perdi, o pezinho de perdi. Depois, tia. Fiquei. Fiquei com. E final a sentença. Então, essa aqui de sentenças. Que é a sentença matemática. Pronto. Eu acho que tem que fazer maior. Vamos lá. No primeiro, já é o exemplo. Já tem. Tia tem oito... Ó, tenho oito. Eu disse assim, ó. Tinha oito. Perdi dois. Você tinha oito. Perdeu dois. Ficou com quantos? Tinha oito, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Você tem que perder dois. Ou seja, tem que tirar dois. Tira dois. Um, dois. Sobraram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrou seis, tio. Aí você coloca aqui, ó. Tinha oito. Perdi dois. Fiquei com seis. Aí no outro quadro é a sentença. Tinha o que é a sentença? É você organizar usando o sinal. Oito. Olha, oito. Menos que você perdeu, né? Quando você perde, você tira, né? Perdi dois. Eu boto o sinal de igual e coloca quanto você ficou. Você ficou com quanto no final? Com seis, tia. Pronto. Essa é a sentença. Ou seja, é a continha organizada. Tá bom? Vamos para o outro número que tem abaixo. Tem o número o quê? Tia tem o número sete. Sete. Tinha sete. Perdeu quanto? Qual o número que tem abaixo dos dois? Três. Tia tinha sete. Perdi três. Fiquei com quantos? Vamos calcular. Sete, né? Deixa eu aproveitar aqui esse. Aqui, ó. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perdeu quantos? Perdeu três. Então você risca três, ó. Um, dois, três. Sobraram quantos? Fiquei com quatro, tia. Isso. Bota o quatro. Coloca o quatro aí. Pronto. Tinha sete. Perdi três. Fiquei com quatro. Agora você organiza a continha. Vai organizar. Pegar todos os números utilizando os sinais, tá? Vamos lá. Primeiro número. Sete. Sinal de menos. Perdi quanto? Tia, perdi três. Três. Coloca o sinal de igualdade. Coloca o sinal de igualdade. E quantos sobraram? Fiquei com quatro. É só armar a continha aqui, ó. Pegar os números que tem aqui e organizar aqui na sentença, do outro lado. Vamos para o próximo número. Tem o que aí? Cinco. Tinha cinco, tia. Isso. Perdeu quanto? Quanto? Um. Ah, essa é fácil, né, gente? Precisa nem colocar a desenha ali. Você tem cinco. Tinha cinco. Deixa eu colocar aqui, ó. Tinha cinco. Perdeu um. Ficou com quantos? Quatro, né? Então, cinco. Tinha cinco. Perdi um. Fiquei com quatro. Agora faz lá a sentença. Cinco. Menos um. Que é o que eu perdi. Igual o que eu fiquei. O que sobrou. Quatro. Ó. O próximo número é... Qual é? Tinha quanto? Quatro, tia. Quatro. Deixa eu... Aumentar aqui, né? Quatro. Isso. Perdi quanto? Dois. Fiquei com quantos? Eu tinha quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Vou perder dois, ó. Um, dois. Fiquei com quanto? Vai sobrar quanto aqui, ó? Dois, tia. Isso. Agora, arma a continha aqui, ó. Faz a sentença. Pega o primeiro número. O que eu tinha. Quatro. Sinal de menos. Quantos eu tirei? Dois. Coloca o sinal de igual. E eu fiquei com quantos no final? Com dois também. Ó. Próximo número. Seis, tia. Isso. Seis. Tinha seis. Perdi quanto? Dois. Vamos ver aqui. Seis. Vou aproveitar esses aqui, ó. Tinha seis. Tinha seis. Então, um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Vou perder quantos? Dois. Um, dois. Risca aí. Faz aí no tempo. Sobraram quantos? Fiquei com quantos no final? Um, dois, três, quatro. Isso. Bote o quatro aqui, ó. Agora, arma. Faz a sentença aqui do lado. É organizar, né? A continha. Seis. Primeiro é o primeiro número. É o número que eu tinha. Seis. Menos, dois, que foi o que eu tirei, igual, quanto eu fiquei? Quatro. Pronto. Ok? Não é fácil? É fácil. Qual é o próximo número? O próximo número. O seis já foi, né? O oito. Oito. Tinha oito. Tirei quanto? Perdi quanto? Cinco, tia. Isso. Vamos ver aqui. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Quantos eu perdi? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobrou quantos? Um, dois, três. Três, tia. Você coloca aqui, ó. Agora, vamos para a sentença. Oito menos cinco, igual a três. Você já sabe, viu, gente? Depois de vários exemplos desses, você já sabe. Agora, tia, falta o seis. Isso. Eu tinha seis. Perdi cinco. E aí, você vai fazer agora. Que eu quero saber se você aprendeu. Faz aí. Essa aqui você vai fazer só. Bom? Faz aí. Esse é o último. Você vai fazer sozinho, tá? Faz aí. Porque a tia quer saber se você aprendeu, né? Porque a tia ajudando aqui, ajudando vocês a fazer, né? Agora, você faz aí a última só, tá? Que aí a gente vai saber se realmente você aprendeu. Mas é fácil, né, gente? Vamos agora para a terceira questão. Passa aí. Quanto a tia vai tomar água. Faz aí. Só uma, né? A tia deixou só uma para vocês. Ok? Pronto? Pronto. É só uma. Bem fácil, né? Diz assim, ó. Continue resolvendo. A primeira está feita, né? O primeiro exemplo. E você vai fazer os demais. Vamos para o item A. No item A, o primeiro já está feito. Tia tem nove. Vou colocar aqui mesmo assim, tá? Nove menos um igual a... Você tinha nove. Tirou só um. Ficou, sobrou oito. Pronto. Já tem aí feito. Aí o outro, nove. Deixa eu colocar logo aqui os números. Nove menos dois. Igual. Você vai encontrar o resultado. O outro tinha nove. Menos três. Também vai encontrar o resultado. E nove menos quatro. Na sua tabuadinha tem essa continha, bem bonitinho. Já achei em todas, né? Esse é o item A. Vamos lá. Vamos resolver aí o item A. Você já aprendeu. Tá muito fácil, olha. Nove tinha... Eu tinha nove. Perdi dois. Menos dois. Quanto é que vai sobrar? Faça a continha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você perdeu quantos? Tia, dois. Vamos lá. Um, dois. Sobraram quantos? Você conta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobrou sete, tia. Então, esse é o seu resultado. Ó. Nove menos dois é igual a sete. Sete. Né? Vamos para a outra. Tia, tinha nove. Menos três. Vou perder três. Então, vamos lá. Aqui já tem o nove, ó. Fiscou aqui, ó. Um, dois, três. Sobraram quantos? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobraram seis, tia. Coloca aí. Nove. Nove menos quatro. Tia, tem nove. Tia, quatro. Aqui, vamos aproveitar esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Sobraram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Sobrou cinco. Como é que eu leio? Eu leio essa, essa, essa sentença, ó. Ó, nove menos quatro, igual a cinco. Ou seja, nove menos, perdi quatro e fiquei com cinco. Nove menos quatro, igual a cinco. Ok? Vamos agora para o item B. Esse é o item A, tá? Vamos para o item. Tem, o item B. Colocar o B aqui, tá? B. Já tem o exemplo, né? E oito menos oito menos um, igual a sete. Tinha oito. Tirou um, ó. Perdeu um, ficou com sete. Esse aqui já tá feito aí no seu. Agora nós vamos para os demais. Oito menos... Oito menos dois. Oito menos três. E oito menos quatro. Vamos lá. Oito menos dois. Tinha, eu tinha oito, perdi dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Vai perder quantos? Dois, tia. Um, dois. Sobraram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobraram seis, né? Você coloca o seis aí, ó. Ajeitar aqui. Seis. Oito, na outra, ó. Tinha oito. Perdi três, né? Oito menos três. Vamos ver. Aqui eu já tirei dois, ó. Um, dois, três. Sobraram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Sobraram cinco. Isso. Agora, oito menos quatro. Tinha oito, perdeu quatro. Então, um, dois, três, quatro. Sobraram quantos? Um, dois, três, quatro. Quatro mais quatro, né? Oito. Pois é, ó. Então, sobrou quatro. Oito menos quatro, quatro. Na metade de oito, tá? Pronto. Vamos para o item C. A gente vai fazer lá do outro lado, aqui. No item C, nós temos o sete, né? Trabalhar com o número sete. No item C. Sete. Esse é o exemplo. Sete menos três. Três, igual a quatro, tia. Aí, esse aqui já tá feito aí no seu livro. Vamos para resolver os demais. Sete menos. Sete menos quatro. Igual. Depois, sete menos cinco. E sete menos sete. Resolver. Todos eles são sete, ó. Você tem sete e vai perder alguma coisa, ó. Tinha sete. Perdi quatro. Esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. Vamos lá. Sete. Tinha sete, tia. Tá aqui o sete. Perdi quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Sobraram quantos? Um, dois, três. Sobrou três, tia. Isso. Muito bem. No outro. Tinha sete, tia. Eu tinha sete. Perdi cinco. Ou seja, sete menos cinco. Aqui já tem sete, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobraram quantos? Olha. Bem facinho, tia. Sobraram dois. Isso. E o outro, tia? Sete. Tinha sete. Perdi sete. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perdi sete. Eu tinha sete. Perdi sete. Sobraram quantos? Nenhum, tia. Então, você, quando não sobrar nenhum, você coloca zero, tá? Isso. Pronto? Muito bem. Ok. Então, vamos continuar, né? Vamos para a página quarenta e dois. Quarta questão, na página quarenta e dois. A quarta questão, na página quarenta e dois. Vamos lá, meus amores. Quarta questão, na página quarenta e dois. Aqui nós vamos trabalhar os probleminhas, tá? Diz assim, ó. Leia os problemas matemáticos e calcule. Desenhando os elementos do problema. Tia tem que desenhar, tem, tem um espaço aí, né? Já tem, tem um espaço aí, ó. Na primeira, tinha assim, ó. Já tá feito esse, tá? Vou só colocar aqui. Um pra cima aqui do lado, quadrinho, pra você desenhar dentro. Aí, uma linha aqui. Tia tem três linhas, isso. Cada quadrinho tem três linhas. Quatro probleminhas, tá? Esse aqui é o exemplo. Não é pra você resolver, já tá resolvido. Tia lá na sentença tem oito menos quatro. Sinal de igual. E agora, tia? Tia lá tem a quantidade de flores. Foram desenhadas flores. Você pode desenhar outra coisa, tá? Vai depender do que pede. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. São quantos? Ixi, não vai dar, não. São, dá. São oito flores, né? Tá desenhado aqui dentro do quadrinho, ó. Desenhou oito flores. Já tá feito aí no seu, viu? Desenhou. Aí, resolveu através do desenho, ó. Colocou oito, oito flores, ó. Oito. Tem que tirar quantos? Quatro, tia. Vamos tirar aqui, ó. Já foi um, dois, três e quatro. Sobraram quantos? Ó, uma, duas, três, quatro. Sobrou quatro, tia. Então, ele pergunta aí, ó, no finalzinho, ó. No jardim havia oito flores, mas o jardinheiro colheu quatro. Quantas flores restaram no jardim? Quantas? Aí, já tá lá. Você agora vai responder. Já tá lá respondido. Restaram. Restaram. Quantas flores? Isso. Quatro flores. Quatro flores. Já tem. Isso aqui já tem escrito aí, viu? Só repetindo aqui pra você entender melhor. Ok? Agora, dessa mesma forma, usando o outro número, nós vamos fazer o item A, tá? Nós vamos resolver os itens abaixo. Vamos lá. Item A. Tem a sentença. Vou botar aqui a sentença. Tá aqui um Szinho, tá? De sentença. Aí tem um traço. Aí abaixo tem resposta pra você responder. Aí aqui tem um quadro de lado pra você desenhar. Vamos ver qual é a informação que ele dá. Diz assim, ó. Gabriel está fazendo lindos desenhos. Das sete folhas que desenhou no papel, pintou três. Ah, tia, tá dizendo que é folhas. Então nós vamos desenhar folhas. Deixa eu tomar uma água. Pronto. Então a gente tá dizendo que ele desenhou folhas. Quantas folhas? Gabriel está fazendo lindos desenhos. Das sete folhas. Então é sete folhas. Desenhei sete folhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete folhinhas aí, ó. Vamos agora pegar as informações e colocar aqui, ó. Ele disse, ele que desenhou sete folhas menos... Só que ele diz, ó. Ele já pintou das sete folhas que desenhou no papel, pintou três. Aí você pinta três aí, ó. Uma, duas e três. Sobraram quantas? Uma, duas, três, quatro. Sobrou quatro, tia. Então, ó. Sete menos quatro. Igual. Não precisa colocar o resultado aí, tá? Você vai colocar aqui embaixo, ó. Aí ele diz assim, ó. Quantas folhas, Gabriel, faltam pintar? Ele já pintou três. Falta ele pintar quantas? Ah, que tá errado, gente. Desculpa. Aqui é três. É a quantidade que ele já pintou, ó. Sete. Pintou três. Sobraram quantas? Tia quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, falta ele pintar quatro, né? Aí você escreve embaixo. Bote aí, Gabriel. Lá na linha abaixo. Gabriel. Falta pintar, ó. Falta. Pintar. Quatro folhas. Quatro folhas. Coloque aí, nessa linhazinha aí abaixo. Isso. Tem duas linhas aí pra você escrever. Gabriel. Falta pintar. Quatro folhas. Então, você coloca, ó. Falta. Falta pintar. Quatro folhas. Pode pintar só esse aqui, ó. Tá bom? Vou apagar do outro lado. Vamos fazer o item B. Vai fazendo aí. Ok? No item B, o probleminha do item B. Anitta pretende fazer seis bolos. Já fez quatro. Quantos bolos ainda restam para ser feitos? Vamos ver, né, gente? B, o item B. A Anitta. Anitta pretende fazer seis bolos. Vamos ver aqui as informações, né? Aqui. Tem um quadro. Você vai desenhar quantos bolos. Desenha a quantidade de bolos que ela tem que fazer. Quantos? Seis, tia. Então, desenha aí seis bolos. Seis bolos. Seis bolos. Ó. Seis bolos. Vamos ver as informações. Anitta pretende fazer seis bolos. Tá aqui os seis bolos, tá? Já fez quatro. Quantos bolos ainda restam ser feitos? Vamos ver. Ela já fez quatro. Então, você resta os quatro que ela já fez, ó. Um, dois, três, quatro. Tá faltando quantos para ela fazer ainda? Dois, ó. Um, dois, né? Isso. Então, agora nós vamos colocar aqui, ó. Vamos organizar esse probleminha. Quantos bolos ela tem que fazer? Seis, né? No total. E quantos ela, ela não, ela já fez quatro, né? Ela já fez quantos? Quatro. Então, é seis menos quatro. Quantos faltam para ela fazer ainda? Dois, né, ó. Dois. Não precisa colocar o dois aqui, mas se você quiser colocar, você já coloca, tá? Então, dois. Abaixo, na linha que tem aí, você vai escrever. Resta ser feito. Ó, resta. A fazer. Quantos bolos? Quantos bolos? Dois, tia. Dois bolos. Você coloca aí. Dois bolos. Pronto. Escreve aí. Nas linhas aí abaixo. Ok? Vamos para o item C. Enquanto você faz aí, a tia vai apagando aqui. Eu vou armar logo aqui. Quando você terminar aí, tá? Item C. Sentença. Que é o quadro para desenhar. Aí embaixo tem duas linhas. Vamos lá. Terminou? Pronto? Pronto? Vamos lá. No item C, diz assim, ó. Dona Elza, precisa tomar nove comprimidos. Eita, Jesus. Precisa tomar oito... Nove comprimidos. Sendo um por dia. Graças a Deus. Sendo um por dia. Já está tomando o medicamento há quatro dias. Quantos comprimidos ela ainda precisa tomar? Vamos desenhar os comprimidos. Quantos comprimidos ela tem que tomar? Nove. Faz assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ó, comprimidinho. Desse jeito. Pronto. Tia, ela tem que tomar nove comprimidos. Mas ela já tomou alguns, né? Diz assim, ó. Ó, já está tomando o medicamento há quatro dias. Então, ela já tomou quatro medicamentos. Risca isso, que ela já tomou, ó. Um, dois, três, quatro. Se é quatro dias e é um por dia, ela já tomou quatro, né? Aí, pergunta, ó. Já está tomando a medicação há quatro dias. Quantos comprimidos ela ainda precisa tomar? Vamos armar aqui a continha. A sentença, né? Então, são nove comprimidos. Menos o que ela já tomou. Quantos ela já tomou? Um, dois, três, quatro. Tia, quatro. Isso. Ó, eu boto aqui. Sobraram quantos? Ainda sobraram? Não. Ainda falta ela tomar quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Tia, falta ela tomar cinco ainda. Então, você vai escrever aí embaixo. Precisa tomar cinco comprimidos. Ainda, ó, ainda faltam quantos comprimidos? Cinco, né? Cinco comprimidos. Comprimidos. Ó, escreve aí. Ok? Se você seguir as informações, você não se perde, né? Você faz direitinho. Mas aí você tem que... Mas aí você tem que prestar atenção nas informações. Se você não observar as informações, você não consegue responder direito. Tá? Quinta questão. Lá, quinta questão. Ó, tudo é questão de ouvir direitinho. Prestar bastante atenção, tá? Diz assim, ó. Observe o que aconteceu em cada caso. E complete as frases. O que foi que aconteceu, tia? Ai, vamos ver agora, né? No primeiro, aí no item A. Tia, no item A, tinha umas maçãs, né? Vamos ver. Quantas maçãs tinha? Tem, ó, tem um tracinho e no item A, né? Tem um traço. Aí diz assim, ó. Menos, né? Menos. Menos, que é esse sinal aqui, ó. Menos. Um tracinho. Aí diz, é igual. Está aí por escrito. É igual. Aí tem aqui o tracinho lá. É igual a. Vamos lá. Tia, aí em cima, tia, tem umas maçãs. Tem, olha, uma. Duas. Três. Quatro. Deixa eu ver aqui. Quatro. Aí embaixo, tia, tem mais. Cinco. Ai, gente, deixa eu apagar aqui. O espaço está muito pequeno. Vou baixar aqui, tá? Tá bem aqui. A. Um traço. Menos. É igual. Aí nós temos maçãs aqui em cima, né? É isso. Aqui tem mais maçãs. Pronto. Presta atenção, tá? Tia, tem umas maçãs aí, mas tem umas que estão comidas. Alguém foi lá e, ó, mordeu as maçãs. Então, vamos ver aí. Então, ele diz quanto. No total de maçãs, quantas são? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito maçãs, né? Oito. Coloque aí oito. Tia, tem oito maçãs. Mesmo as que estão mordidas, tá? Oito maçãs. Mas alguém foi lá, tia, e deu umas mordidas lá nas maçãs. Quantas maçãs estão mordidas? É? Conta aí. Ah, tem uma, duas e três, tia. Tem três maçãs que estão mordidas. Coloca aqui, ó. Então, oito. Tinha oito. Menos três que foram mordidas. É igual, igual a quantos? Quantos estão sem, estão perfeitos, sem estar mordidas? Conta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, tia. É igual a cinco. Pronto. Tá vendo? Tem que observar as informações. Tinha oito maçãs, menos três que alguém mordeu, ficaram cinco. Ok? Vamos para o item B. No item B, nós temos balões, né? Tia, tem balões. Isso, a tia desenhar logo aqui os balões. Sim. Ó, então vamos para as informações, traço tem um traço, aí menos, né, ó, menos, outro traço, é igual, igual, a quanto, a, aí tem outro trocinho, vamos ver aí, ó, quantos balões tem no total? Todos, até os que estão vazios, tá, os que murcharam, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete balões, coloca aí, sete, esse é o total de balões, menos, alguns murcharam, não foi, que foi, quantos murcharam, no total, murchou, ficou murcho, murcho, aí tinha esses dois aqui, ó, um, dois, aí você coloca aqui, dois, então sete menos dois que murcharam, é igual a quanto? Quantos sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, tinha cinco, coloca aí, pronto, ok? Vamos para o item, o item C, vou fazer o C lá do outro lado, item C, tá, aqui, no item C, tem lá, quais são os desenhos? São os potes, né, os potes, né, de barros, uma coisa assim, não é anel, tá, são os potesinhos, um, dois, três, né, aqui embaixo tem também, mas eles estão quebrados, pronto, vamos lá, a informação é, tá, aqui embaixo, C, traço, menos, traço, é igual a, vamos lá, quantos, quantos potes, acho que é potes de barros, jarros de barros, quantos jarros tem aqui, no total, até com os que estão quebrados, tá, no primeiro número, tem que colocar até os que estão quebrados, tudo, no total, tia, tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco, menos, quantos estão quebrados? Dois, né, ó, um, dois, coloca aqui, dois, é igual a, quantos sobraram, que estão perfeitos, se a gente está quebrados, um, dois, três, então, cinco, menos, dois, igual, é igual a, três, cinco, menos, dois, é que está da forma como a gente lê, ó, cinco, menos, dois, é igual a, três, então, cinco, menos, os dois, é igual a, três, o que sobrou, ó, bom? Vamos para a sexta questão, vou apagar lá, o outro lado, porque eu vou precisar de espaço, tá, bom? Sexta questão, lá, sexta questão, diz o seguinte, Resolva as operações e pinte da mesma cor as meias com resultados iguais, olha que legal, tem várias meias aí, tá, tia, tem uma meia bem aqui, isso, ok? Aí, abaixo dessa meia, tem, assim, ó, oito, menos, dois, igual, tem um quadrinho para você colocar a resposta. Na outra meia bem aqui, tia, tem, tem nove, menos, seis, igual, colocar o resultado. Lá, aqui em cima, tem outra meia, né, que tem, qual, oito, menos, quatro, igual, você vai encontrar o resultado. Tia, tia, do mais para lá, tem outra meia, outra meia aqui, ó, oito, menos, três, igual a, um, dois, três, quatro, já fez quatro, né? Tem outra meia bem aqui, tem outra meia bem aqui, tem outra meia bem aqui, e tem mais uma meia bem aqui, e tem mais uma meia bem aqui, Vamos lá. Essa aqui, tia, essa aqui é quatro, quatro menos um. Essa aqui é sete menos, sete menos três, sete menos três. Essa aqui, tia, é sete menos um. E essa última aqui, ó, é 10 menos 5 Vamos lá Quanto é 8 menos 2? Tira 8, tira 2, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tira 2, 1, 2 Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tira, sobrou 6 Vamos para a outra aqui do lado 9 menos 6 Aqui não é 8, tá só mais e vou completar 9 Tira, menos 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sobraram quantos? Ah, 3, né? Vamos para isso de cima, ó 8 menos 4 8, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menos o 4 4, vamos escar 1, 2, 3, 4 Sobraram quantos? 4 Coloca o 4 aí Vamos dar a outra do lado 8 menos 3 8 Aqui tem 8, ó Tira só 3 1, 2, 3 Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5 Tia, sobrou 5 Ficou Muito bem Vamos para a outra Na parte de baixo, ó 4 menos 1 Ah, essa é muito fácil Vou nem fazer o desenho Tia, tem 4 Tira 1, fica quantos? 3, né? 3 7, tira 1, ó Tem 7 Tia, eu tenho 7 Tira só 1 Fica 6 Na outra, tem 7 Tira 3 7 menos 3 Vamos fazer aqui, ó 7 Ó, tem 5 6, 7 Tira 3 1, 2, 3 Sobraram quantos? 4, né? Bota o 4 aqui, ó 7 menos 3, 4 E 10 menos 5 Você tem 10 Tira 5 Bota as tuas duas mãozinhas aí Tem 10 Tira uma mãozinha, né? Aí a outra fica com o outro dedinho 5 E agora, Tia, o que é que vai fazer? Você vai procurar os que são iguais, ó Essa aqui deu 6 Tem algum que deu 6? Tem Tá bem aqui, ó Você vai pintar da mesma cor Tia, pode pintar de azul? Pode Pode pintar de verde? Pode Mas tem que ser os dois iguais, tá? Esse outro Deu 3, ó Tem algum que deu 3? Tem Aqui, ó Deu 3 Pinta da mesma cor Quem deu 4? Os dois que deram 4 Você também pinta de outra cor E os que deram 5 também, tá? Isso Vai pintar E aí nós temos a A sétima questão Tia Tem uma árvore Isso Tem a árvore E do lado tem assim 5 Menos 3 Igual Aí tem um quadrinho Isso Você vai resolver É que na árvore Tinha umas frutinhas Tá? O que aconteceu, tia? Caiu Caiu Na árvore tinha 5 frutinhas Aqui eu tô na questão 7, tá? Tinha 5 frutinhas Só que caíram 3, ó 5 menos 3 Ficaram quantos na árvore? Conte Ficou 2, tia Isso E as outras duas também É muito fácil Você vai fazer, tá? Só Vou para a questão Vou para a questão 8 A nossa última questão Bem facinho Esse aqui, ó Do mesmo jeito que a tia fez aí Ok? Pronto Só para você ligar Ligue Você vai ligar Tem o número 7 Tia tem assim, ó 7 Menos 2 Igual 3 menos 2 Igual 5 menos 3 8 menos 2 4 menos 1 E 6 menos 2 Aí tem os resultados aqui do lado Tem o 4 O 5 O 3 3 1 6 E 2 Ó Só para você encontrar o resultado E ligar Ok? Quanto é 7 Menos 2? Você tem 7, ó 1 2 3 4 5 6 7 Tira 2 1 2 Sobraram quantos? 1 1 2 3 4 5 Tia sobrou 5 Então você vai ligar lá para onde está o 5 aqui, ó Isso 3 menos 2 Tia 3 Menos 2, ó Tira 2 Ah, tia, sobrou 1 Liga lá para o 1 Ó 5 5 menos 3 Ó Aqui tem 5 Tira 3 1 2 3 Sobraram quantos? Tia 2 Aí você liga lá para o 2 8 menos 2 Tia 6 Aí você liga lá para o 6 4 menos 1 3 Você liga para o 3 E 6 menos 2 Tem 6 Tira 2 4 Isso Pronto Essa é a nossa última questão, tá, meus amores? Pronto E aí? Façam aí essa última questão E a gente vai se despedindo, né? Façam aí essa questão Pronto Terminaram, né? Então a gente vai ficando por aqui Tá, meus amores? Com muita alegria E até a nossa próxima aula Amanhã estaremos de volta, tá? Beijo, meus amores Cuidem-se uns dos outros Beijo, meu amore E aí? me